Bem vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos do canal para se inscreverem Ativar as notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo No dia 31 de outubro estreou o sexto filme da franquia Exterminador do Futuro Com o subtítulo Destino Sombrio, ele chegou prometendo dar novos rumos para esse universo Depois do clássico primeiro filme e da sua fantástica sequência, a verdade é que a franquia andou se perdendo O terceiro filme, sem Sarah Connor e com outro ator no papel de John Connor, perdeu bastante força E acabou valendo mais pelo final, que é muito bom O quarto filme tinha tudo para ser excelente, trazendo o Christian Bale como John Connor e os anos da guerra Mas acabou patinando bastante em várias decisões equivocadas, principalmente no foco dado ao personagem Marcus Wright E o péssimo quinto filme parecia que tinha enterrado de vez a franquia Com esse histórico, esse sexto filme tinha tudo para não empolgar Mas logo veio a notícia que James Cameron estaria de volta ao roteiro Ele seria, na verdade, uma continuação do segundo filme, ignorando tudo que veio depois E coroando as boas notícias, teríamos o retorno de Linda Hamilton no papel de Sarah Connor Com tudo isso, não tinha como não me animar E para mim, Destino Sombrio foi um acerto da franquia, algo que não acontecia desde o segundo filme Para começar, ele é um excelente filme de ação Todas as lutas entre os exterminadores são brutais, como acontecia em outros filmes da franquia Mas aqui há uma diferença Com exceção do T-800, todos eles possuem uma velocidade maior O que deixa as lutas muito mais frenéticas Falando em frenética, todas as cenas de perseguição são muito boas Tem diversos veículos, dos mais variados possíveis Incluindo, claro, o caminhão que já é um clássico de toda a franquia O filme nos dá muito pouco tempo para respirarmos Ele não para em nenhum momento e muito disso se deve ao vilão Heavy 9, interpretado por Gabriel Luna Que transmite um perigo, talvez até maior, do que o clássico T-1000 do Robert Patrick O Heavy 9 é uma mistura muito bem pensada entre um T-800 e um T-1000 E ele ainda tem um novo poder que o torna não só mais perigoso Como dar uma dinâmica muito interessante para as lutas envolvendo o personagem Exterminador do futuro não é exterminador sem ter um alvo E o alvo da vez é Danny Ramos, interpretada pela atriz Natalia Reis O roteiro tenta surpreender um pouco no motivo dela ser um alvo Mas acaba falhando, é um elo um pouco fraco aí do roteiro Porque para a maioria das pessoas com certeza foi bem óbvio o papel que ela desempenharia Mas a personagem agrada bastante, ela transmite uma inocência Tanto que ela conta a verdade sobre o seu perseguidor para mais de uma pessoa Mas ao mesmo tempo ela vai amadurecendo e crescendo conforme o perigo vai escalonando Aproximando ela cada vez mais do seu destino Sua protetora é Grace, interpretada por Mackenzie Davis Uma humana que é melhorada ciberneticamente Cujo motivo de aceitar a missão de proteger Danny vai se revelando aos poucos na história Gostei da personagem, ela além de mandar muito bem em todas as cenas de ação Tem um drama bem trabalhado e retratado As motivações dela, a urgência em proteger Inclusive ela me tirou algumas lágrimas numa cena Que não é muita novidade no cinema Mas foi feita com verdade e possui um simbolismo bem bonito Por fim os remanescentes do elenco são também aqueles que sobraram dos filmes anteriores Linda Hamilton voltando como Sarah Connor E Arnold Schwarzenegger no seu clássico T-800 Sobre os dois eu quero destacar uma cena logo no começo Onde vemos suas versões jovens com o uso da maquiagem digital Contracenando com um John Connor feito digitalmente E os três parecem que acabaram de sair do segundo filme lá de 1991 Tá muito bem feito Aliás, diga-se de passagem, tá assustadoramente bem feito Essa cena é o alicerce da participação de Sarah Connor e do T-800 nesse filme Já vi algumas pessoas falando que acham forçada a forma como eles foram introduzidos na história Mas eu discordo Acho que faz sentido no roteiro A participação deles faz referência Ou tem a ver com algumas coisas do primeiro e do segundo filme E pelo menos no caso da Sarah acrescenta bastante O Arnold tá ok no filme, ele tem lá sua função Até mesmo de alívio cômico em algumas ceninhas E tem boas cenas de ação Mas é a Linda Hamilton de Sarah Connor que briga Acredito que ela é o que todo mundo esperava ver de uma Sarah Connor mais velha Uma guerreira muito habilidosa que depois de anos de muita luta Tá marcada por perdas, solidão e um tanto de desesperança Linda Hamilton transmite todos esses sentimentos muito bem Inclusive se o filme fosse só da Sarah Connor Pra mim já valeria a pena E continua muito bem a jornada daquela garçonete inocente lá do primeiro filme Que teve a vida totalmente transformada por uma viagem no tempo além do seu controle Porque se formos parar pra pensar O John Connor sempre foi uma promessa de algo por vir Mas a Sarah se tornou algo Ela foi além do que ela era por uma causa Por proteger o filho E acho que essa jornada me interessa muito Talvez mais até do que qualquer outra na franquia Então o Exterminador do Futuro Destino Sombrio Cumpre o que promete Ele é a verdadeira continuação do inesquecível segundo filme Fecha aquela história e abre portas Para se quiserem irem para novos e interessantes áreas na franquia Além do imenso favor de nos trazer Sarah Connor Mandando bem mais uma vez Talvez o destino da franquia não seja mais tão sombrio como era antes Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam as redes sociais Albert72, Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês